Ô, Piu Piu, me responda uma coisa, nosso diretor. O que leva o sujeito a sair correndo na hora do programa? Diarreia, o quê? Tomou muito gengibre, muita semente de melancia. Não tô entendendo isso, hein? E me explica mais uma coisa, diretor. Teve um cara que veio hoje parecendo o urso panda. Eu não entendi, tá branco só aqui o olho do cara. E o que é esse cara? Esse cara foi de óculos na praia e ficou se queimando. Quando for, tudo bem, o cara tá acostumado, né? Vai lá, não tem problema. Só que tira o óculos, senão fica uma mancha. Aí a galera tira o sarro mesmo. Descobre pra gente quem é o sujeito. Não sei. Bom, tá na hora a gente dar uma dica aqui pra quem quer móveis de qualidade sem pagar caro por isso. Gente, todo mundo sabe que móveis só na Marabras. Marabras é a única especialista em móveis. Portanto, nunca compre móveis sem antes consultar a Marabras, viu? E detalhe, hein? Não é só pra sala, não. É pra casa toda. E tudo show de bola. Coisa boa mesmo. Quer pagar barato de verdade? Tudo em 10 vezes sem juros e sem entrada e no cartão? Então vá amanhã nas lojas Marabras. Mas levanta bem cedo, por favor, bem cedo, acorda cedo e corre pra Marabras. Porque tem uma promoção mais que especial. Preços de arrepiar e pelo jeito não vai sobrar absolutamente nada. É porque tá na boca do povo e tá na boca do Zezé e do Luciano também. Então pra você que acompanha a gente todos os dias, lembre-se, móveis só na Marabras. Preço menor ninguém faz. Bom, eu queria trazer, mas não dá mais tempo, hein? Não tem certeza disso? Nem pra mandar alô aqui, nem pra dizer que estão no caminho. Eu vou falar isso já. O pau comeu na Câmara Municipal hoje. Vereador Shakespeare Carvalho vai explicar isso pra gente, talvez amanhã, por telefone. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Vem aí, Solange Moraes, eu falando nisso. A gente volta amanhã. Vem aí, Solange Moraes.